A gente sempre tava junto. Ela era o que eu queria ser. Alegre, divertida e tão carinhosa. A minha irmã era incrível. A gente era feliz. Tava tudo certo. Mas aí ela conheceu aquele cara. Ela não tava mais ali. Não era mais ela. Parece que ela teve a uma roubada, sabe? Ela ficou viciada. E não durou muito. A minha mãe, ela não aguentou. E apagou. Depois de tanto remédio. E eles dizem que foi um acidente. Mas eu não acredito nisso. Ela não aguentou ficar sem minha irmã. Mas e eu? Eu também era filho dela. Eu era invisível. É isso? Aquele maldito acabou com minha família. Eu não vou ficar bem até ele sair do mapa.